Oi meus amores, tudo bem? Voltei com mais um vídeo pra vocês, eu tava morrendo de saudade de gravar pra vocês Eu tirei aí uns dias de férias, né? Coloquei um vlog de férias aí na terça-feira E aí gente, não podia deixar de tirar férias junto com as crianças, o marido também tirou férias uma semana do trabalho Então eu aproveitei pra sair, pra passear, quem me acompanha nas redes sociais, inclusive se você ainda não acompanha Eu vou deixar aqui no box de informações e passando aí na tela algumas vezes Me acompanha lá no Instagram, gente, porque lá eu posto tudo, tudo, tudo que tá rolando do lado de cá Aproveita e já se inscreve no canal, tem muita gente que assiste meu canal, gosta e ainda não se inscreveu Então se inscreva aqui no canal, deixa aquele joinha do amor, gente, aquele joinha ajuda muito Pra que o YouTube ranqueie melhor os meus vídeos aí, né? Pela YouTubosfera E aí outras pessoas também possam conhecer o conteúdo aqui do canal Então chega de jabá, de propaganda aí de mim mesma e vamos voltar lá Eu estava de férias, mas agora eu voltei trazendo bastante conteúdo pra vocês E hoje é um vídeo de comprinhas aqui pra casa, é um vídeo que vocês gostam muito É um vídeo de comprinhas de cama, mesa e banho Algumas coisinhas que eu repus aqui em casa São comprinhas que vêm ao longo do tempo e não são comprinhas que eu fiz tudo de uma vez Mas eu vou compartilhar com vocês porque afinal de contas, dica boa, dica compartilhada, né? Então se você quer ver o que eu comprei de novo aqui pra casa de cama, mesa e banho Vem comigo! Bom, gente, primeiro de tudo eu vou começar com o Ateliê Arte Cris O Ateliê Arte Cris é um ateliê de uma amiga minha, da Cris E ela faz coisas lindíssimas, eu vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês E eu vou, assim, né, sugerir que vocês acompanhem porque são coisas maravilhosas Então eu fiz uma comprinha lá com ela de quatro almofadas e algumas outras que ainda vão chegar Mas quando chegar eu compartilho com vocês Mas eu não podia já deixar de compartilhar essas porque são tão lindas Quem me acompanha no Instagram já viu, já postei fotinho lá Que são essas almofadas aqui lindas Eu peguei essa aqui verde Tiffany pra combinar com a minha sala Ela combina tanto com a sala, tanto com o quarto Porque aqui no quarto vira e mexe a roupa de cama e eu coloco com verde água Então eu posso utilizá-las tanto na sala quanto aqui no quarto E dependendo também até lá no escritório porque a decoração aqui de casa elas se conversam muito bem Então elas são meio que múltiplas funções Então eu comprei essa verde água aqui com esses, como se fossem uns pomponzinhos, sabe? Bem bonitinho, ó Ela é bem grandinha, ela já veio cheinha E aí você pode cotar com a Cris ou a almofada cheia ou só a capinha É só chamar ela lá no Instagram, chamar no direct ou no WhatsApp Que ela vai passar o preço direitinho pra vocês Comprei também essa rosa, essa pink também com os pomponzinhos, essas lisas Porque aí eu posso combinar elas com outras almofadas estampadas Inclusive com as que ainda vão chegar Então eu comprei essa aqui Que é um pink bem legal, um tecido muito legal, gente, de algodão Eu creio que não vai dar bolinha Ele é bem confortável ao toque, eu gostei bastante Tudo que a Cris faz eu amo, né, gente? Já fiz vídeos aqui de recebidos de itens dela Eu já encomendei um monte de coisa Eu não vejo a hora de compartilhar com vocês Assim que chegar, primeiro eu já vou compartilhar lá no Instagram E depois eu já venho mostrar no vídeo pra vocês Aí pra combinar com as almofadas lisas Eu pedi essa aqui de chevron Nesse tom, vários tons de verde água, né? São três tons de verde água e branco Eu achei muito legal Então eu peguei pra combinar com essa lisa Achei que a combinação ficou perfeita Já vou colocá-las aqui, ó Porque inclusive combinam até com as bolinhas aqui de trás E peguei essa aqui de chevron de rosa, verde água e amarelo e branco Porque aí combina tanto com essa Tanto com a lisa Tá vendo, gente? São bem combinadinhas Eu achei muito linda A Cris tem uma infinidade de estampas Eu fico maluca, né? Mas daqui a pouco eu não tenho mais onde pôr a almofada nessa casa E ainda bem que o marido não briga, né, gente? Porque ele gosta de casa bonitinha Então vale super a pena Então entre em contato lá com a Cris Cota o preço com ela Porque são vários preços Então a almofada cheinha é um preço Só a capinha é outro Verifica lá o preço pra vocês Fala que assistiu aqui no vídeo Quem sabe vocês conseguem um descontinho, tá bom? Então agora eu vou falar pra vocês de Veste Casa A Veste Casa é uma loja Eu não sei se tem em todos os estados Eu sei que eles têm site O mesmo preço do site é o preço da loja Um preço super acessível E eu compro muito na Veste Casa Gente, eu acho que vale super a pena Depois que eu descobri Eu evito comprar em outros lugares Porque, assim, como eu mudo muito, assim De decoração De opinião das coisas aqui de casa Então não vale a pena ficar comprando coisa muito cara Porque, né, caboclo Eu dou ou eu guardo Então, assim, não vale a pena Então eu descobri a Veste Casa Ela tem sido uma super aliada aqui em casa Principalmente na questão cama Eu tenho feito comprinhas maravilhosas lá Inclusive já até publiquei, se eu não me engano Um outro vídeo de uma coxa maravilhosa Que eu comprei lá E aí eu fui lá de novo Porque tava tudo em promoção Eu fui lá semana passada E comprei esse cobertor Não, esse aqui eu comprei antes Semana passada eu comprei as coxas Eu comprei esse cobertor aqui, ó Que ele também é no tom de verde água Eu comprei esse aqui E um liso Que eu uso no sofá Que vocês já devem ter visto Nos meus vlogs de faxina Então, o liso Eu comprei pra forrar no sofá mesmo Por conta... Pra poder... É... Evitar, né? Por conta dos bichinhos e das crianças E aí eu comprei esse aqui também Que uma vez ele já também foi pro sofá Quando tava lavando o outro Então ele é dupla face, ó Ele é verde de água liso aqui E aqui ele tem essa estampa maravilhosa Eu achei ele lindo, gente Ele não é daquela versão baratinha Ele foi R$ 59,90 Só que ele é mais grosso e maior Então eu achei que valeu super a pena Ele é muito gostoso, gente Ele é muito gostoso Aqui em casa a gente briga pra dormir com ele Essa semana ele tava até lá na cama da Karina Pra vocês terem noção Ela pegou bem quietinha e colocou lá E ele é muito fofinho Eu achei que valeu super a pena Tem aqueles baratinhos, né? O de forrar no sofá Eu paguei R$ 19,90 Porque ele é de solteiro Ela é uma metragem menor Porém ele pegou toda a extensão do sofá Então ficou bem legal Eu não trouxe pra vocês Porque tá lá no sofá Se você quer ver como ele é É só assistir os meus vlogs Que vocês vão ver ele lá no vlog Então esse aqui valeu super a pena Esse cobertor E agora pro inverno é super quentinho, né? Vão acontecer algumas mudanças Aqui no quarto das crianças Uma linda me perguntou no Instagram Mas por que você não muda o quarto das crianças? Eu vou mudar, gente É que cada coisa há o seu tempo, né? A gente trabalha Faz as coisas bem direitinho Dentro da vontade de Deus E as coisas vão acontecendo Inclusive eu vou fazer um tour do quarto deles Antes de toda a modificação Porque as modificações Elas vão demorar um pouquinho Vai ser tudo muito calmo Tudo muito devagar Mas eu vou fazer Então fiquem ligadinhas aí no canal Já se inscreve Que vai rolar um tour do quartinho deles, tá? Tá aí eu comprei lá, gente Esses lençóis de elástico Muito legal Muito legal Um material bem legal Assim parece que não vai dar bolinha Só o toque Você já sente que é um tecido muito bom De algodão Então eu comprei esse aqui do Caio Que são aquelas combis antigas, sabe? São várias coloridas De menino não tem muita opção Então eu comprei esse aqui Que foi R$9,90 Uma pena que não tinha fronha Mas eu vou ver se eu compro fronha lisa Pra combinar E pra Karina, gente Eu comprei esse rosinho aqui, ó Eu achei ele um charme Tá dobradinho Ó É de gatinhos Olha que coisa linda, ó São gatinhos Mostrar lençol de elástico É terrível, né? Tá assim, ó Aí tem um lacinho aqui, ó E eu achei ele lindo Também é o mesmo tecido Bem legal E foi R$9,90, gente Onde que você vai encontrar Um lençol de R$9,90 de elástico Com essa qualidade? Na Veste Casa Eu comprei também Essa coxa aqui, gente Eu não sei que material que é esse Eu acho que é piquê Eu não sei que material que é esse Mas essa coxa é linda Gente, eu amo essas coxas Porque cada dia eu quero uma cama diferente Cada dia que meu marido chega Eu quero que ele veja uma cama diferente E eu achei ela maravilhosa Uns tons bem clarinhos Um tom que arna bem com a decoração aqui do quarto Embora depois que eu mexer no quarto das crianças Eu quero dar uma modificada também na decoração aqui de casa Tudo com coisas baratas, tá, gente? Aqui nada se gasta O que não se pode Aqui a gente vai adaptando Vai trocando uma decoração de um cômodo pro outro E a gente fica feliz e dá tudo certo Então eu comprei essa coxa aqui Ela é dupla face, gente, ó De um lado ela é lilás E do outro lado ela é estampadinha Eu achei ela maravilhosa Ela foi R$39,00, gente Onde vocês vão encontrar uma coxa dessa? Ela é queen, né? Então eu gosto... A minha cama ela é tradicional Mas eu gosto de coxas maiores Por conta dos cobertores que eu acabo colocando embaixo Agora no inverno Então dá aquela sensação de cama gostosa E foi R$39,00, gente Achei maravilhoso O preço sem igual Como não tinha porta-travesseiro combinando Eu comprei esses dois porta-travesseiros É na cor lilás Bem clarinho Pra combinar direitinho Embora que tenha várias coresinhas que combinam Eu achei que esse lilás era o mais próximo E esse porta-travesseiro foi R$9,90 Qualquer porta-travesseiro lá estampado, liso É R$9,90 E aí eu comprei dois E aí eu achei que combinou super com a coxa, ó E mesmo assim depois se eu comprar outro tipo de cor De porta-travesseiro Eu posso colocar junto que vai combinar também Comprei também essa coxa aqui, gente Super romântica Já pensando aí no dia dos namorados Ou numa noite romântica Fazer camas pra eu inspirar vocês Eu comprei essa aqui todinha de coração Ela é linda Ela é bem delicada Achei ela super fofinha Rosinha com lilás Esse tom assim meio de beijinho no fundo Achei bem legal E do outro lado dela Ela é toda pink Por isso aqui eu também posso trabalhar com essas almofadas, ó Olha como fica legal, gente Aqui em casa tudo é pensado assim, sabe? Nada é comprado meio que aleatório Jogado, sabe? Ao vento Eu meio que compro as coisas mesmo Combinando pra eu poder fazer várias Várias combinações com De repente uma coxa só Então aqui eu tenho uma coxa estampada Uma coxa pink Que eu posso trabalhar até com uma almofada Com tons de verde água, ó Que casa super bem E eu achei super legal E essa foi R$29,90 Gente, não sei por que dá diferença de uma pra outra As duas tem o mesmo tamanho Só o tamanho queen E só que essa foi R$29,90 E essa eu consegui achar o porta-travesseiro combinando, ó De R$9,90 Gente, essa promoção deles Se eu não me engano ainda está E eu já vim correndo mostrar pra vocês Porque se vocês entrarem lá no site deles Vocês encontram tudo isso que eu tô mostrando pra vocês Essas coxas tem vários modelos Eu escolhi esses dois modelos Porque eu também já tenho uma coxa de lá Então daqui a pouco eu tô fazendo coleção completa Se vocês quiserem investigar e me patrocinar Eu recebo, viu? Eu recebo de coração E aí eu vim correndo pra mostrar pra vocês Pra que vocês entrem na no site Quem não é aqui de São Paulo Entra lá e consegue comprar E o preço é tabelado, tá, gente? Em qualquer loja da Veste Casa É sempre o mesmo preço Mas porque eles mostram no comercial deles Então fiquem atentas aí Porque eles sempre mostram quando tem promoção Então eu achei linda, gente, essa coxa Eu achei uma coxa super romântica, sabe? Super levinha E eu quero ver se eu compro coxa assim também Pra cama das crianças Porque eu tô super empolgada Com as mudanças que vão acontecer lá Bom, gente, Veste Casa foi isso Foi bastante coisa, né? Essas são cobrinhas acumuladas, hein? Por favor, hein? Agora, gente Eu já falei pra vocês em outros vídeos Inclusive daquela chaleira que tem na minha cozinha Que todo mundo me pergunta no Instagram Onde eu comprei Eu tenho uma amiga que traz artigos do Paraguai E ela vende na feira Sabe? Feira livre E eu sempre compro alguma coisinha dela diferente Dessa vez eu fui lá fazer feira E aí ela tinha esse jogo de tapete maravilhoso E eu comprei um nesse tonzinho E minha mãe comprou um no tom de vermelho Que é esse jogo aqui, gente, ó Isso aqui é uma passadeira, ó Ela é enorme Acho que eu não vou conseguir nem mostrar pra vocês, ó Ela começa aqui Aí vai Aí vai Vai, vai E acaba aqui Eu nem sei que tamanho que ela é Mas ela é enorme Eu creio que ela leva até uns dois metros Eu achei ela linda Esse é um kit de cozinha Mas eu vou usar aqui no quarto Do lado da cama do Clayton Principalmente agora no inverno, né? A gente já levanta já naquele friozinho Então eu vou usar no quarto Eu tô com dó de usar na cozinha Mas porque minha cozinha é pequena, né, gente? Acho que não vai acabar um tapete de dois metros de extensão Então lá vem essa passadeira enorme Super fofinha E vem dois tapetinhos assim, ó Bem quadradinho Eu creio que ele deva ter uns 50 por 50 É porque aqui não tá marcado, tá, gente? Ó Ele tem esse antiderrapante atrás Inclusive esses dois pequenininhos Eu estou usando no banheiro E eu já lavei, gente Ele, ó E continua intacto Eu lavei com escovinha de leve Com sabão de coco E eu não sei se colocar na máquina estraga É melhor evitar Porque, né, gente? Ele foi 90 reais o kit Eu não achei o preço caro Devido à qualidade E como eu tenho lá esquema com ela, né, gente? Sabe aquelas dívidas do caderninho que nunca acabam? São as piores dívidas que a gente tem, né? As do caderninho Então aí eu comprei Aí vem esses dois pequenininhos Que não são tão pequenos Parece que são, mas não são E o grandinho E esses pequenininhos eu estou usando lá no banheiro Da feira também, gente Tinha um senhor vendendo esses tapetinhos aqui, ó Ele mesmo que faz, tá vendo? Eu achei muito lindo Tinha muitas cores E foi apenas 10 reais, gente Eu achei muito legal Gostei muito do tapete Amei o trabalho E comprei pra ajudá-lo também Porque, né, gente? Esse é o ganha-pão dele Eu acho que vale a pena Sim, a gente investir em pessoas Eu, às vezes, prefiro muito mais Dar valor a esse tipo de trabalho Sabe? A banquinha A mulher que vende Do que, de repente, dar vazão A comprar em redes grandes Que talvez nem precise tanto Já estão ricos, né, gente? Então se serve como dica Dá valor àquela sua vendedora Lá da sua igreja Da sua rua Que vende da revistinha Que vende roupa, sabe? Sacoleira Compre assim, gente Valorize aí o trabalho das pessoas Porque, afinal de contas Esse mundo, gente, não leva nada, né? Vamos ajudar as pessoas E aí eu comprei Esse tapetinho lindo Não sei se eu vou usar ele no banheiro Não sei, gente Eu acho ele tão lindo E depois eu vou voltar lá e comprar mais Olha, ele é tudo forradinho Achei super barato Achei, assim, né? Não falei pra ele, né? Mas 10 reais Achei super barato Por conta da qualidade do trabalho dele Eu tô louca pra comprar mais Eu quero um amarelo Pra colocar na cozinha Fui no Torra Torra, gente Eu amo aquela loja Tanto pra comprar roupas Eu acho que são roupas super populares Roupas super baratas E roupas ótimas Inclusive vários looks do dia Que eu posto lá no Instagram do blog São do Torra Torra, sim Eu tenho o maior prazer De usar roupas baratas E roupas populares Pra que as pessoas também alcancem E consigam comprar, né? Não adianta eu postar fotos caríssimas Roupas caríssimas Sendo que o meu público São de pessoas normais Assim como eu Então eu gosto muito De publicar esse tipo de dica E o Torra Torra não é só roupa Também lá onde eu vou Lá na loja da Penha O andar de baixo é infantil E coisas pra casa Então eu dei uma passadinha lá Então enquanto o marido pagava Eu dei uma olhadinha lá E comprei mais capas de almofada Gente, sim Me julguem A louca da almofada Então eu comprei essa capinha de almofada Que é essa listradinha De rosa Cinza E branco Eu achei ela tão fofinha Gente, eu achei que dá pra fazer Super combinações com ela Inclusive com essas aqui Que eu tenho também Tá vendo? Que as coisas aqui em casa Se conversam E foi apenas Cinco e noventa e nove Gente, eu não ia comprar Mais capas de almofada Lógico Porque eu tenho Acho que se eu não me engano Mais quatro ou cinco capas Pra eu chegar Mas eu achei o preço Super legal E eu achei ela legal Assim, pra combinar mesmo Das decorações, né? E gente, a gente tem que fazer O que nos faz feliz, né? Então Deixar minha casa Fofinha Me faz muito feliz E meu marido gosta E isso que importa, né? E aí pra combinar Parece que não vai combinar Mas combina, gente Eu comprei essa floridinha aqui Com a mesma estampa Assim, com as mesmas cores Olha que legal Parece que não vai combinar Mas combina, ó Tá vendo? E também foi cinco e noventa e nove Ela é dupla face Então desse lado Ela é outra estampa, ó Que eu não gostei muito Achei que Não sei Até bonitinho Mas eu gostei mais desse lado aqui E também foi cinco e noventa e nove Achei que valeu super a pena E eu quero voltar lá Pra comprar mais coisinhas pra casa Porque lá o brecinho também é ótimo E pra finalizar as compras de caderninho Eu tô precisando trocar muita coisa Aqui em casa Vocês vão ver nos próximos vídeos De comprinha Que eu tô comprando coisas Pra renovar o enxerval aqui de casa Já tem oito anos Que eu moro nessa casa nova Casa nova Tipo, oito anos Então eu tô mudando muita coisa Então assim Eu tô comprando Tapawear nova Gente Tapawear Pra mim é Tapawear É que teve uma menina Que comentou no vídeo Que eu falo que aqueles potinhos De plástico é Tapawear Gente, o potinho de plástico é meu, né? Aí eu dou o nome que eu quiser Então pra mim Os meus potinhos de plástico Na loja de um real É Tapawear E aí eu tô comprando tudo novinho Assim Da lojinha de um real mesmo Vou jogar tudo fora Vou doar um monte de coisa Quero comprar panela nova Porque assim, né? As coisas vão se estragando, né? Então a gente tem que comprar novo Sim E Que venha o novo E que o velho Né? O usadinho saia Que eu possa doar aí pra alguém E que venha o novo Então Eu tava precisando muito de toalha de banho Eu comprei essas três toalhas de banho Também, gente De um amigo meu Que vende assim, sabe? Ele só vende coisas de enxoval E aí ele passou aqui Você não vai comprar nada? Eu falei Tá bom, vai Eu vou comprar três toalhas de banho Pra você não dizer que eu não comprei nada Então São essas aqui, ó Elas são gigantes, gente Deixa eu abrir uma pra vocês verem, ó Olha o tamanho dessa toalha Olha Dá até pra se enrolar nela Olha que A hora que eu tiver com frio Eu me cubro com ela Porque olha que grande, gente Parece uma capa de super heroína, né? Então eu peguei essa amarela Peguei essa verde água mais clarinha Essa aqui tem um detalhe, ó No barradinho Tá vendo? E peguei também Essa azul turquesa Que também tem um detalhe no barradinho Achei bem legal Já vou colocar pra lavar Pra colocar pra uso Porque as toalhas velhas Aqui em casa Elas se transformam em panos de chão Então Tem bastante toalha Que eu vou tirar Inclusive Eu quero até comprar Toalhas novas Para as crianças também Porque Vai ficando velhinha, né? Vai ficando feia E essas toalhas Elas custaram R$29,90 cada Eu não achei uma toalha barata, né? Mas como elas são muito grandes Eu achei legal E a vantagem também De comprar de um amigo De comprar ali, ó No caderninho Mais fácil Eu ajudo ele Ele me ajuda E dá tudo certo, né, gente? Então essa fica a dica pra vocês aí De comprinhas pra casa De comprinhas De mesa não tem nada, gente Eu vou comprar Eu preciso comprar Panos de pratos novos Então dessa vez Eu falei que era um vídeo De cama, mesa e banho Mas não tem mesa, tá? Eu vou comprar Algumas coisas de mesa Algum suplazes Eu encomendei com uma amiga minha Que faz crochê Que inclusive já tem vídeo Falando dela aqui da G Então no próximo vídeo Provavelmente vai aparecer Alguma coisa aí de crochê da G Tá bom, meus amores? Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Que eu pude compartilhar com vocês Essas novidades Corre lá nos sites Pra vocês verem Se ainda tem lá disponível Pra vocês também comprarem Na cidade de vocês Fiquem com Deus, meus amores Deixem aquele like do amor Se inscrevam aqui no canal E mais importante ainda Me sigam nas redes sociais Que lá eu posto tudo Que tá acontecendo aqui, tá bom? Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau